o primeiro sinal de que aqui não tem erro não sinal de problema direto com o motor pode ser bobina queimada pode não ser mas que o problema é diretamente com o motor ó esse motor aqui em questão as bobinas aparentemente bonita brilhosa né não tem marca de aquecimento tá um pouco sujo mas olhando a bobina visivelmente aqui tá bonita é eu substituí o capacitor o capacitor dele tava bom tá até aqui o capacitorzinho dele eu removei para teste suspeitei inicialmente podia ser capacitor já tirei removi testei tá bom não é capacitor mas é o que aqui ó eu vou ligar esse motor ele tá na tomada já aqui ó quando você pode ver cabinho dele tá vindo aqui a rodinha por lá tá na tomada vou ligar ele você perceba que o eixo não gira velocidade 3 eixo não gira vou girar ele pra cá ó ó girei pra cá foi perfeito vou desligar tá um pouco pesado você vê que parou bem rápido manualmente aqui não tá esse peso todo mas ele tá um pouco freando eu vou ligar novamente não parte também ó vou girar agora pra cá ó tá vendo ó pra cá partiu também ó ou seja tá partindo para os dois lados ó ele não tá partindo só mais na mão você consegue partir tanto pra cá como pra cá ou seja isso aqui já indica que o motor não tá é não tá funcional tem que fazer manutenção desse motor e não não tem outro caminho não partiu e partiu para os dois lados tem erro com a ligação desse motor ou bobina abriu em algum ponto é curto matou um dos dos polos do motor alguma coisa ocorreu motor funciona perfeito você dessa parte da manhã mas questão de de conserto tem que ir direto com a bobina aí não tem discussão nós temos um invertido com a bobina abriu em alguna forma do amor de um técnico 8 cuidar cuidar